Vamos fazer uma loucura de reconciliação aqui, vamos ver como é que vai dar, uma imagem romântica. Patrícia, eu queria que você ficasse aqui minha amiga, confie em mim. Obrigado! Patrícia, só peço que você confie em mim, tá bom? Queria que você ficasse um pouquinho mais pra trás do carro minha amiga. Isso, aí tá ótimo. Perfeito, ela tá linda. Eu sempre brinco que mulher bonita não precisa se arrumar, então relaxa minha amiga. Antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha aí, de verdade, de verdade e de coração minha amiga. O Rodrigo quando me chamou pra te dar esse presente, pra falar a verdade, ele tá morrendo de medo da sua reação. De você não sair pra receber, de você xingar ele pra caramba. E a única coisa que eu disse pra ele foi o seguinte, você acredita que ela tem algum sentimento por você? A resposta dele pra mim foi, sim. Você acha que ela vale a pena? Ele disse, muito. Aí eu disse pra ele, cara, então, não perca tempo. Mete a cara. Você tá vendo ele ali? Tá escondido? Vem pra cá, Rodrigo! Eu te amo. 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 Você mudou. A minha história. Todo dia, a todo momento. Eu presenço meu pensamento. Eu falo ao fogo do tempo. Ah, que legal. Só por causa de você. Minha amiga, quando eu faço loucura de amor, eu gosto muito de ouvir a história. E se eu acredito nela, eu venho. E se eu não acredito, eu falo de cara pra pessoa que me contrata. Não gaste o seu dinheiro com isso. Eu sou muito prático. E de coração, minha amiga, eu sempre falo que tem homem que só dá valor à mulher depois que perde. Outros nem depois que perdem. Mas a gente, quando tem uma mulher que a gente ama, que a gente gosta, e que essa mulher realmente vale a pena, a gente tem que superar os nossos orgulhos, as nossas vaidades, qualquer sentimento. Porque a gente tem que sempre deixar prevalecer o amor. E é por isso que eu tô aqui. Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico, passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim que você vai receber coisa ruim. Tem mulher que olha um carro de loucura de amor, Patrícia, e ela fala assim, Se fizer um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas. Vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque vocês, mulheres, hoje, não dependem de homem nem pra sentir prazer. Então se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é realmente ele ficar sozinho. A gente tá aqui, minha amiga, pra de alguma forma mostrar pra você que esse cara é capaz de fazer. Pra você e... Vocês têm conta conjuntos juntas, mano. O cara ficou escondido no banheiro pra tentar falar comigo. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque ela é pra você. Obrigada. Tchau, tchau.